É moda masculina, o Júnior arrasando, sempre com aquele compromisso público, que é a qualidade top. Melhor produto com o menor preço possível. E eu sempre digo, Júnior, mês dos namorados quentinho, e aqui você tem uma coleção linda. Dá licença, vou pegar aqui mostrando. Ih, filpado esse moletom. Filpado, várias cores, uma loucura, olha, um mais bonito que o outro. Adoro essa tonalidade. R$ 149,90, é isso mesmo, R$ 149,90. Olha, filpado super quentinho. Capuz forrado, R$ 149,90. Ninguém tem esse preço. Agora, quando você já fala na Polo... Olha essa Polo diferente, que linda, R$ 79,90. É o melhor preço mesmo, e quando você fala nas camisetas estampadas... Nas camisetas, olha, inclusive com elastano, R$ 29,90. Olha isso. É isso mesmo, R$ 29,90. Vai me dizer que você encontra essa qualidade com esse preço só na CTX. E quando você fala em jeans... Jeans, essa variedade enorme, R$ 129,90. Qualquer um deles, R$ 129,90, é isso mesmo. Tudo isso nas lojas CTX? Santana, Santandré, Moema, Tatapé e Perdizes. Moda masculina com o melhor preço? Vem pra cá.